Fala aí galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos vocês. Eu sou Aquilo, estou trazendo aí, eu conhecendo o jogo de Dream League Soccer, é um jogo de futebol, onde nós temos um time de futebol, jogamos com ele. É um jogo aí bastante conhecido pela galera, creio eu que vocês já conhecem esse jogo, mas é a primeira vez que eu estou trazendo ele aqui no canal, e espero que vocês gostem. Bora lá, vamos dar um início aqui, vamos escolher o nosso jogador, vamos ver aqui quem tem. Um zagueiro, direito, atacante. Tem o Wilbeck, xerfinho, tem o goleiro, mas, 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 eu gosto de sempre quando eu jogo, eu gosto de começar com um carinha que tenha bastante velocidade, né? E pelo jeito que está aparecendo aqui, que tem bastante velocidade, é o Wilbeck. Vamos lá, é um centroavante, beleza, vigor, com chute. É, pelo jeito, é o melhor que vai ter aqui, né? Vamos lá, vamos pegar o Wilbeck. Beleza, começamos aí, né? Iniciamos uma temporada, bora lá na divisão, vamos lá jogar. Vai ser o tutorial aí, né? A primeira partida, ensinando como que joga, né? Vamos lá, beleza. Bem-vindo ao Dreamleague Soccer. Primeiro vamos ver os controles e depois pode testá-los na sua primeira partida. Use o controle analógico para mover o seu jogador e correr automaticamente quando necessário. Esse é o botão de chute, use para passar a bola e para chutes ao gol. Esse é o botão A, use para chutes, lançamentos, use para lançamentos e passes longos. O botão C, use para cruzamentos, passes longos e chutes por cobertura. Quando tiver posse, toque duas vezes ou deslize para a direita para efetuar uma habilidade, beleza. Enquanto a bola está no ar, para tentar um chute habilidoso. Agora que vimos os controles, vamos para a partida, beleza. Vamos lá. Vamos começar aqui. Beleza, vamos tocar aqui. Beleza, vamos acelerar. Chutou. Uh! Foi quase, hein? Foi quase, foi quase. Beleza. Você perdeu a posse. Vamos dar uma olhada nos controles para ajudar, beleza. Na bola, tente roubar o adversário. Eventuaram o carrinho C, o A, né, para dar carrinho. E o C para alternar os jogadores. Vamos voltar ao jogo. Vamos lá. Ih, é falta. Cartão, cartão? Não, só ficou no papo, só. Bora lá, então. Beleza. Pega, carinha, pega, carinha. Pega a bola deles. Vamos roubar a bola, beleza. Vamos dar um chute longo. Boa. Chutou. Bela, moleque. Esse é o cara. Conseguimos fazer o nosso primeiro gol. Bora lá. Vamos. Boa, vai. Toma, toma. Toma a bola, tiozão. Toma a bola dele. Isso. Boa. Boa. Bela. Chuta. Uh. Boa, 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 boa. Vamos lá. Bela. Vamos. Chutou. Uh. Para fora. Beleza, beleza, beleza. Estamos indo bem, estamos indo bem. Vamos lá. Boa. Vai, Webeck. Vai. Pegou. Uh. Tá lá, moleque. 2x0 aí, gol do nosso goleador. Estreando no time. Capitão aí. Fez os dois gols do nosso time. Beleza. Bora. Uh. Vamos lá. Vamos tomar a bola. Vamos tomar a bola. Para cima. Isso. Ah, perdemos a posse. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar. Vamos pegar, galera. Vamos lá. Bora lá, tí. Bora lá. Bora marcar. Marca. Bela. Boa. Acabou o primeiro tempo aí. 2x0. Tá bom. Tá bom. Bora lá. Vamos retornar. Vai, Webeck. Vai, Webeck. Bora para cima. Beleza. Troca. Isso, galera. Vamos lá. Vai para cima. Vai para cima. Cabeça. Boa. Chuta. Só na pressão, hein. Tamo na pressão aí, galera. Tamo na pressão. Bora lá. Boa. Pega o Beck. Isso, garoto. Chuta. O goleiro está fechando, hein. Estão ficando cansados? Você deveria colocar um substituto para isso. Pause o jogo. Para mirar o posicionamento, é só rodar a câmera, deslizando para a esquerda e para a direita. Beleza. Vamos lá. Cruzou. Cabeceou. Cabeceou não, né? Deu o chutão para frente ali. Bora lá. Roubou. Bela. Por cima. Chuta. Foi quase. Foi quase. Foi quase. Boa. Jogou bem. Jogou bem. Vamos lá. Para o próximo. Bela. Chuta. Ah, não chegou a tempo. Bora para cima. Bora para cima. Marca. Marca. Boa, garoto. Vai, o Beck. Vai, corre. Corre. Corre que é com você agora. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Estamos ganhando, estamos ganhando, galera. Boa. Chuta. Chuta. Boa, moleque. Tá lá. 3 a 0. 3 gols do Will Beck. Nosso capitão aí, ó. Vai para cima. Vai para cima aqui. Aperta aquele espelho. Vai. Vai. Boa. Ah, toma, toma. Toma, toma que nós estamos na vantagem aqui. Isso. Por cima. Ah, foi muito fraco. Boa, garoto. Acabou aí, ó. Tá lá, galera. Ganhamos aí, ó. Primeiro jogo. 3 a 0. Apesar que é um jogo meio que de tutorial, né? Mas ganhar, ganhar, né? Tivemos uma vitória aí, 3 a 0. O Will Beck aí, ó. 3 gols do nosso artilheiro. Com certeza ele vai fazer mais, né? Vamos dar uma ajeitada aí no nosso time. Conseguimos aí. Olha lá, ajeição do time. Beleza, vamos lá. Vamos ver aqui o Will Beck. Beleza. Eu gosto de jogar no 4-3-3. Cadê o 4-3-3? Aqui. Beleza. O Will Beck eu jogo pra cá. Tem como puxar ele aqui? Tem outro 4-3-3? Tem esse daqui, né? Beleza. Nós temos no... Aqui, um centro amante. 63. Beleza. Vamos colocar ele. Temos... Meia direita. Beleza. Meia esquerda. Zagueiro. 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 58. Nosso reserva. Vamos colocar aqui. Goleiro. Beleza. O Will Beck vai ser o nosso corredor, né? Vamos lá. Vamos clicar nele aqui. Desenvolver ele. E nós temos... Selecione uma área pra desenvolver o seu jogador. Cruzamento, controle de bola, velocidade. Não, nós não temos dinheiro ainda pra velocidade, ó. Como vocês podem ver. Nós temos só 50. Então, por enquanto, eu vou segurar ali. Beleza. Pé direito. Velocidade. Chute. É, meio que parecido, né? Mas aquele ali tá melhor por enquanto. Vamos lá. Ofensivo. Funções. Capitão e o Beck. Pênalti. Tiro livre. Descanteio. Beleza. Vai ficar assim mesmo. Vamos dar uma voltada aqui. Bônus inicial. Beleza. Ganhamos mais umas moedinhas ali. Deixa eu ver aí. Sem transferência. Se nós temos um centroavante aqui, né? Novos jogadores ficam disponíveis após cada jogo. Incluindo jogadores com desenvolvimento especial. Jogadores secretos e até mesmo jogadores personalidades raros. Então, lembre-se de visitar a tela de transferência regularmente. Você pode curar super estrelas de qualidade mundial, além de vender seus jogadores indesejáveis para ganhar moedas. Beleza. Deixa eu ver aqui. Meio de campo. Centroavante. Giru. Nolito. É. Apesar que aqui os jogadores... Nós não temos dinheiro aí para contratar, né? Seria bom se nós tivermos aí pelo menos um jogador de bastante velocidade. Mas, por enquanto... Vai ser isso daí mesmo. Vamos ficar com esses carinha por enquanto. Até mesmo porque nós conseguimos aí... É... Conseguimos de boa. Próxima partida ali, beleza. Vamos aqui aumentar o nosso... E o back com esse dinheiro que nós conseguimos. Desenvolver. Vamos lá. Velocidade. Velocidade. É tiro, força, cabeceira, cabeceira. Beleza. Aqui, ó. Velocidade e aceleração. Investiu. Beleza. Conclui as seguintes conquistas. Investiu. Beleza. Vamos de novo nele. Vai custar cento e dez. Beleza. Dá uma aumenta na velocidade dele, que é bom. Vamos lá. Vamos para o próximo. Cento e quinze. Beleza. Vamos ver se nós conseguimos aumentar ele de novo. Cento e vinte. Ele vai ser o nosso foco, galera. Ele vai ser o carinha que eu quero subir o máximo possível. Beleza. Cento e trinta e cinco. Aumentamos, hein? Parabéns. Você atualizou o seu jogador com sucesso. Confira as novidades. Olha lá. Noventa e três, noventa e dois, noventa e três. Está ficando bom. Vamos lá. Cento e cinquenta. Noventa e cinco, noventa e três, noventa e quatro. Cento e sessenta. É a última vez. Noventa e seis, noventa e quatro, noventa e cinco. Beleza. Aumentou o vigor, a aceleração, a velocidade. Está ótimo. Para nós aumentarmos ele agora de novo, vai custar cento e setenta. Beleza. Por enquanto, esse é o nosso jogador raro, né? Mas, galerinha, como vocês podem ver, eu trouxe aí um Conhecendo o Jogo, apesar que é um jogo que praticamente, creio eu, que vocês já conheçam, mas é um jogo novo aí no canal que eu tenho muito tempo que eu quero estar trazendo aí para vocês. Tive a oportunidade, estou trazendo. Se vocês curtirem, apoiarem o vídeo aí, eu trago uma série para vocês. Vamos subindo aí, tentando subir aí no ranking, tentando jogar aí umas divisões melhores. Estamos aí nas divisões de amador, né? Vamos dizer assim. Conforme vai passando o tempo, vamos melhorando. Temos um jogador aí praticamente excelente, que é o nosso capitão, o Ubeck, que nós conseguimos aí no começo do jogo. Mas, galerinha, é isso aí. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí da nossa gameplay. Espero que vocês curtam, que vocês apoiem, que vocês queiram que eu traga aí uma continuação do jogo, beleza? E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se tiver sugestões de jogos, comentários, comentem aí que eu pego e respondo vocês, beleza? E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Agradeço a companhia de todos vocês. Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite. O Aquiles aqui vai se despedir, estou encerrando essa transmissão por hoje. E eu fui, galerinha!